Cerca de 60 policiais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão nesta manhã na região do Beco dos Cafunchos e da Vila Atamanca, zona leste da capital, na divisa com o Viamão. Com a operação de hoje, o objetivo da Polícia Civil é encontrar provas e aprender materiais que possam ter sido usados no incêndio de um ônibus na semana passada. Um fuzil e roupas camufladas foram encontradas nesta manhã. Conforme a polícia, o incêndio no coletivo ocorreu por conflitos entre facções rivais de traficantes. Depois que houve o incêndio, os rodoviários chegaram a cancelar as viagens para a região na semana passada. Nesta segunda-feira, os coletivos começaram a operar às 6h30 da manhã e funcionam normalmente até às 7h30 da noite.